Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim fazer um unboxing, né? Eu comprei o iPad 8, oitava geração. Pra quem me segue já tem um vídeo falando sobre o meu iPad mini e resolvi comprar esse aqui pra agilizar no meu trabalho. Enfim, eu vou mostrar tudo pra vocês, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, que seja bem-vindo ao meu canal. E vamos ao vídeo, vamos lá. Então, gente, acabou de chegar aqui, ó, o iPad e a capinha chegou ontem. Então, vamos lá. Comprei essas comprinhas tudo no Amazon, então eu vou organizar aqui e mostrar tudo pra vocês, né? Primeiro eu tenho que tirar aqui o meu endereço. Deixa eu tirar aqui o meu endereço, porque daí fica mais fácil, né? Bom, gente, não sei se tá bom aí a claridade pra vocês, tá? Vamos abrir. Só uma vez junto comigo. Eu comprei, gente, da semana passada. Foi quinta, foi sexta-feira. Já enxerguei tudo, né? Já enxerguei tudo, né? Pra... Com o meu cuidado. Vamos aqui abrir. Ó, 128 GB, oitava geração. Ai, gente! Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. E aqui é a capinha que eu comprei, né? Vamos abrir primeiro o iPad? Ai, gente! Não sei como é que tá aí a claridade pra você. Abraçou. Ai, gente, vamos lá. Foi tudo embaladinho. Eu comprei no site da Amazon, tá? Eu compro muita coisa no site da Amazon. Eu sou cliente lá há muito tempo, sabe? Eu tenho... O Kindle, enfim, tudo que eu compro, gente, é lá no site da Amazon, sabe? A maioria das coisas... Gente, agora pra abrir essa caixa... Tá um tico-tico, gente! Jesus amado! Vamos lá! Agora abre. Abriu. Ai, gente! Ai, eu comprei, gente, o dourado, tá? Olha pra isso. Ai, meu Deus! É bem maior do que o meu outro. Olha pra isso, gente. Ele é bem maior. Vamos ver o que vem aqui dentro. Veio o carregador. Veio o carregador. E vem essas coisinhas que eu não vou mexer agora. Por que não, né? Vamos abrir aqui a capinha. Ah, essa capa, gente. Eu quero comprar depois uma de... Que tenha... Venha... Me fala aqui. Tem um teclado, né? Mas por enquanto eu comprei uma normal mesmo. E ela não foi barata não, viu? Mas eu tinha que comprar porque não protegeu o tablet, né? Ah, e outra coisa. Eu também comprei a canetinha. Eu tô com essa canetinha aqui que já tem a box dela. Opa! Já tem a box dessa canetinha aqui, né? Eu vou testar aqui daqui a pouco. Vamos lá. Eu comprei essa cor aqui. Ah, é da WD, né? Que eu só tô falando muito dessa capinha. Mas, gente... A marca dessa case aqui, gente, é da WD, tá? Nossa, ela é bem resistente, gente, ó. Nossa, aí tem um lugarzinho... Ah, gente! Tem um lugar pra minha canetinha. Será que cabe? Cabe! Olha! Ai, tô passada. Olha, ela é bem emborrachadinha. Gostei da capinha durinha. Parece ser boa. Agora vamos aqui, né? Abrir o iPad. Deixa eu tirar esse plato. Ai, gente! Ó! Ai, gente! Nossa! Eu só não comprei a película, né? Mas eu vou depois comprar, né? Pra proteger meu iPad. Eu comprei esse iPad aqui, gente, pra me ajudar muito no meu trabalho, né? É... Aqui o meu computador. Já falei pra vocês, né? Que a minha filha tá com ele. Enfim, vamos colocar ele aqui. Nossa, encaixa super certinho, ó. Pronto. Ah! Gente do céu! Que babado! É igualzinho o meu outro, gente. O iPad mini, né? Eu ia comprar aquele novo, né? Da tela toda. Mas aí eu ia... Se eu tivesse comprado, eu ia comprar com poucos gigas. Então, não me interessei, né? Eu falei, né? Eu vou comprar um que tenha 128 gigas. Pra meditar meus vídeos aqui. Deixa eu ver. Tô sem o óculos, não tô enxergando absolutamente nada. Ué, cadê o Brasil? Ai, meu Deus. Que susto. Ah... Selecendo sua região, Brasil. Ah, tá. Eu vou configurar ele aqui e já volto aqui pra vocês, tá, gente? Meu Wi-Fi. Gente, ele é muito grande. Muito grande. Olha pra isso. Depois de alguns paranaui aqui que deu uns probleminha pra me configurar. Minha internet não tava boa. Consegui configurar o iPad. Então, ele ficou assim. Eu não sei se essa caneta vai funcionar nele. Ó. Ah, tá desligada. Não tem como. Ah, sim. Depois... Olha só. Eu não comprei, né? O... Eu vou usar muito isso aqui, ó. Pra digitar vídeo. Pra editar vídeo. Eu não comprei o... Como é que fala, gente? A caneta. Essa caneta aqui eu já comprei em outro lugar. Tipo, ela não é da Apple, tá? Ela carrega aqui, não... Da Apple conecta aqui. Eu vou tentar usar essa da... Ela conecta aqui, ó. Tá? Eu vou tentar usar essa daqui. Aí, depois eu vejo se precisar comprar. Aí, eu compro depois. Mas agora eu não vou comprar. E tá aí, gente. Né? Eu consegui... Eu vou baixar agora os aplicativos. Que eu preciso, né? Trabalhar aqui. Eu vou baixar o... Deixa eu ver o YouTube. Que é... Onde eu faço os meus vídeos. Deixa eu ver. Ó. Vou baixar aqui o YouTube. A tela dele é maravilhosa, gente. Ó. A canetinha tá funcionando normalmente nele. Vou baixar o YouTube. Ah. Tem outro aplicativo também que eu vou baixar. Que eu comprei. Pra ver se funciona melhor aqui. Ah. O Proquete. Acho que é assim o Proquete. Deixa eu ver aqui. É... Eu comprei esse Proquete aí, menina. E depois eu vou comprar o GoodNotes, né? Que o pessoal fala muito. Só que esse Proquete não é aquele que tem o... É... Todo pretinho, sabe? Eu comprei esse aqui, ó. Que o aplicativo ele é escurinho aqui, né? É pretinho, enfim. Depois eu vou ver esse... Ai, deixa eu ver aqui também o... O GoodNotes. O GoodNotes, deixa eu ver. Quanto que ele tá. Ele tá R$44,00. Ele é o iPad... Ele é o iPad que tem Wi-Fi. Ele não é o iPad que tem celular. O meu outro, o meu menor, ele é uns... Tipo, você põe um chip e dá pra você usar ele como celular. Mas eu não preciso porque eu já tenho celular. Então eu só queria mesmo com... Com Wi-Fi mesmo, né? Que eu posso rotear do meu celular, enfim. E eu tô muito contente com a minha compra. Por enquanto. Eu baixei alguns aplicativos. Depois eu vou fazer o vídeo. A capinha dele eu amei. Depois eu vou comprar uma capinha que tem... É... O... Como que fala, gente? O teclado. Olha só. Vai ficar igual computador. Olha, ó. Ele ficou igual um computador aqui, ó. Se eu tivesse comprado aquele da tela inteira, ia ficar mais bonita ainda. Mas eu tô contente com esse aqui. E eu tô muito contente com a minha compra. Vai me ajudar no trabalho, porque... É... Acho que pra carregar ele pro trabalho é melhor pra mim editar texto, fazer os resumos, né? Que eu tô fazendo alguns cursos lá no meu trabalho. Então vai me ajudar muito. Eu tô muito contente com a minha compra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa um like. Se inscreva no canal. E fala aí o que vocês querem que eu fale mais do iPad. Que daí eu falo pra vocês. Ah, falando. Meu iPad é o iPad 8ª geração. Ele tem 128GB. E também, gente, ele... Ele não... Ele só tem Wi-Fi. Não é Wi-Fi e usa o chip, tá? É só Wi-Fi mesmo. Como tá falando aqui na caixinha, ó. Tá? Ele é de 128GB. É o iPad 8ª geração. Com Wi-Fi. Tá bom? Então é isso. Como eu falei pra vocês, eu comprei ele no... No Amazon. Então eu vou deixar o link aqui da capinha. Eu vou deixar o link do iPad. Daí vocês compram lá, tá bom? E... Porque de confiança chegou direitinho. Tudo bonitinho. A capinha, ela é maravilhosa. Ela é muito potente, assim. Eu gostei muito. Né? Pra proteger meu iPad. E, gente, eu amei essa cor. Achei super linda essa cor. E é isso. Agora eu vou configurar direitinho. Colocar minhas coisas que eu quero. Depois eu vou comprar uma película pra colocar aqui. Que diz que tem umas películas muito boas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau.